Meu nome é Liz Serzedelo Neves de Laça, eu sou a terceiro sargento BEI, básico em eletricidade e instrumentos, Serzedelo. Atuo no sexto esquadrão de transporte aéreo, fica na base aérea de Brasília. Eu trabalho com manutenção de aeronaves, no dia a dia, na parte de inspeções dessas aeronaves. E aqui nós temos que ter sempre, em primeiro lugar, a disciplina e a hierarquia e a segurança das tripulações. E mulher é muito detalhista, então o detalhe é perfeito, assim, estou no lugar certo. Na Força Aérea, vou fazer quatro anos em julho, fiquei dois anos no curso de formação e vou fazer dois anos de formada. As minhas aspirações são de cada vez mais me profissionalizar, fazer um curso superior que vá me ajudar na parte da manutenção, de entendimento. Eu gosto muito de física, a parte de engenharia mecânica também me agrada, esse tipo de coisa.